E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Pokémon GO E o vídeo de hoje tá monstro Por que galera? Vou tá trazendo pra vocês a evolução de todos os Pokémons que tem no jogo Vou tá dividindo o vídeo em duas partes porque ele vai ficar muito grande Então fica ligado aí no canal e acompanha o vídeo até o final Tchau! Pokémon! Se você quer ser um mestre, Pokémon! Ser de todos o melhor! Vamos lá! Pra chegar ao topo do mundo para um grande mestre ser Tem que arriscar e aproveitar as lições que aprender Eu quero ir onde ninguém foi e muito mais além Ter o poder em minhas mãos e lutar só pelo bem Nós vivemos no mundo Pokémon Eu quero ser o melhor dos treinadores Nós vivemos no mundo Pokémon Nós vivemos no mundo Pokémon Eu quero ser o melhor dos treinadores Os Grêmios Os Grêmios É um novo mundo de aventuras Pokémon Jogueira Todo mundo quer ser um mestre Todo mundo quer mostrar que é bom Todo mundo quer sair na frente Na batalha ser um campeão Tentar, tentar Sempre tentando esconder a coisa certa Ganhar, ganhar De um passo, o nome é essa É um novo mundo de aventuras O perigo é bem maior É uma nova jornada São novas emoções Mas ainda temos que pegar Passando mestres o melhor Pokémon Jogueira É um novo mundo de aventuras É um novo mundo de aventuras Mas ainda temos que pegar Passando mestres o melhor É um novo mundo de aventuras É um novo mundo de aventuras Pokémon Jogueira Pokémon Jogueira Pokémon Jogueira Pokémon Jogueira A ação Agora vem o grande teste Eu já me preparei Com meus amigos de valor Prontos pra lutar Se inimigos são fortes sim Mas medo não terei A força está comigo Eu vou mostrar Nasci pra ser líder Jogueira Nasci pra ser o campeão Vencer as batalhas E ser dos mestres o melhor Pokémon Jogueira Pokémon Jogueira Eu vou ser o mestre Pokémon Jogueira Pokémon Jogueira Não é hora de mudar No meu caminho vou continuar Os meus amigos sempre estão comigo A gente nunca vai correr do perigo O mestre quero ser E sei que vou poder No caminho da vitória Vou escrevendo a minha história Pokémon Posso ser um campeão se eu acreditar Estou numa Masterclass E sei que vou até o fim Posso ser o melhor de Leste Oeste Só tenho que acreditar em mim Pokémon Um mundo diferente Uma nova emoção Quero ir em frente Ser um campeão Seja como for Dar o melhor de mim Cheguei até aqui E sei que vou até o fim Quem quiser pode vir comigo E vai ser um novo amigo O mestre quero ser Pokémon Event Eu quero ser O mestre quero ser Sei que vou vencer No futuro vou provar Que o mestre vou me transformar O mestre quero ser Pokémon Pokémon O treinador tem uma escolha De ouvir a voz interior gritar A batalha será longa Vencedores vão e vêm E eu vou continuar Esse sonho é pra sempre E nunca vai morrer Enfrentando desafios pra vencer Sempre juntos Sempre juntos Sempre juntos estaremos Nada pode nos deter Os melhores que o mundo já viu Esse sonho jamais vai morrer Pokémon Sonho Ooh Sou invencível Sou invencível Mesmas estradas Meus amigos do teu lado Não há tempo para descansar À espera do último lugar Estaremos prontos para lutar E jamais iremos recuar Sou um imencilamento Pokémon Batalha lanchada Oh, 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 sou invencível, pelas estrelas vamos lutar, e nada pode nos derrotar. Oh, 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 sou invencível, Pokémon, batalha avançada. Oh, 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 sou invencível. Oh, 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 nesta batalha sou invencível. Pokémon! Pokémon! É a batalha, vencer ou perder, a estrada você deve escolher. Na hora certa, você comanda, e a coragem você vai ter. Seja forte, você poderá sobreviver, é a batalha da bronzeira. Pokémon! Seja sempre o melhor, e o destino só me dá. E saiba que o poder está em suas mãos. Pokémon! Pokémon! É um desafio, é um jogo novo e um mundo novo, e novos rivais com quem lutar. Nada pode se deter, diamante ou verbo. Pokémon! Essa é a batalha, você tem que ser esperto, rápido movimento atrás do vento. Você tem uma chance de começar de novo, você tem que fazer isso para ser um mestre. Pokémon! A chance de ganhar logo vai aparecer, e o mestre você vai ser... Pokémon! Na estrada, longe de casa, mas sozinho não estou. Com coragem e força, juntos pra vencer o que vamos ser. Seremos erros, poderemos o mundo mudar. Aonde você for, ao seu lado eu sempre vou estar. Seremos erros, na batalha que vencer o Pokémon. Pokémon! A gente se vê difícil saber, qual caminho você deve seguir. Pois o seu interior, se vai lançando o coração. Então vá, não vá. Você vai acertar, eu sei. Você vai lutar, eu não. Eu não vou me abandonar, e nós seremos juntos um só. E a vitória vamos buscar, venceremos as batalhas. É com você, é comigo, nosso sonho não terá fim. Trabalhando com nossos amigos, o destino é assim. Tem a ver com o céu alcançar. Pokémon! Sem coragem, devemos tentar. Tem a ver com nunca desistir. E a cabeça erguida, juntos pra vencer. Com a Liga Sinô! Pokémon! Pokémon DP. Vencedores da Liga Sinô. É sempre difícil começar outra vez Decidir a viagem que vai fazer Não há razão para temer Ao saber que você tem o poder Precurei perdoar Com isso você só desconhecer E não agragar ou perder Só tem que saber O caminho segue Pokémon Branco e Preto Uma aventura vai começar Um desafio pra enfrentar Nós queremos o poder Sabemos o que fazer Estamos juntos sim, juntos até o fim Não importa o que virá, mas nos unirá Resistir Junto assim Pokémon preto e branco Destinos rivais É a próxima fase a grande aventura Pronto pra batalha, com bradura Sei que vamos conseguir Prontos pra partir Oh, oh, chegamos aqui Com nosso esforço e sem desistir Oh, oh, ficaremos juntos Sempre eu e você Pokémon preto e branco Aventuras em um novo Nesse meu jeito de viver Ninguém nunca vai embora Galera, o que eu digo pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo pra ver com vocês Se não for inscrito no canal, se inscreva Toma junto, abração Ui Tchau 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 Tchau